Galera do Espírito Santo, agora nós estamos seguros de novo, que os pau-mandados da nossa cidade, nosso município, nosso estado, voltaram às ruas. Os pau-mandados, no caso agora, antigamente era PM, né? Agora é pau-mandado. Tanto faz, PM, pau-mandado, pode escolher agora, tá? Vocês podem escolher agora à vontade. Você pode chamar eles agora de polícia militar ou pau-mandados. Um camarada que não respeita família nenhuma, consegue dispersar uma multidão e ser bloqueado por meia dúzia de pessoas, não passa de pau-mandados, né? É verdade? Então a nossa capital, entendeu? Nossa capital Vitória tá segura de novo. Os pau-mandados voltaram à rua. Polícia militar, pau-mandado. Cuidado vocês que estão devendo pensão, hein? Que a única coisa que eles sabem fazer é isso aí. E mexer com o carro de som, entendeu? Você não pode ligar seu som mais. Você não pode fazer nada mais, hein? Vamos lá, galera. A polícia militar, que era antigamente a polícia militar, hoje os pau-mandados voltaram às ruas. Beleza, galera? Um abraço a todos.